Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou o Instituto de Salto Duplo aqui em Boitua, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sexta-feira, feriado, e esse aqui é o Henrique, e aí beleza? Tudo certo? Tudo certo. Conta aí, você veio aprontar aí hoje? Sou meio louco, acho que... Você tacado avião? É. Tinha nada melhor pra você fazer não? Não. Não? Quem que veio com você aí? Conta aí pra mim. Minha namorada, carinho. Oi, tudo bom? Você não vai? Não, estou bem. Não. Alguém tem que ter juízo, né? Nesse negócio aí. E esse aqui? Beleza? Tudo certo? Então, maneiro. Olha o negócio. Olha o carro aqui, olha. Cuidado pra cabeça. Não para. E aí Tchau! 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 Pode soltar! Pode soltar os dois! Pode soltar os dois! Pode soltar os dois! Olha pra lá, dá um tchau! Tchau tchau! E aí? É tudo bom! Parabéns! Bem-vindo a Queda Livre! É isso aí! Bem-vindo a Serra mais uma vez! Direto desse Céuzão aí! Maneiro pra caramba! Queda Livre! Brasil, olha lá! Tchau! 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 Tchau!